Acordo bem estressado, hora de ir para o trabalho Estou naqueles dias de mandar tudo para o cará Despacho-me à pressa para não chegar atrasado Puxo-te um cigarro enquanto acelero o carro Oito e quarenta e cinco entra às nove horas em ponto Estou cheio de sono com uma cara que pareço morto Vendo um acelerador e sinto uma chumaca Volto passando tudo aquilo que empata Meia hora de caminho e já estou a pensar Como a Zepla Nacional para tentar-nos afastar Sinais de stop, cinquentas, lombas e o que é isso? Sou racional demais para cair nessa burrice Jogo o cigarro, formas abeata, cai com a espelha Ao tentar tirá-la não reparo que está no vermelho Levo uma pancada na parte lá Giro um bocado até captar e ficar inanimado Estou 112, houve aqui um acidente na 125 Na zona do Patacão, dois mortos Agora pensa se realmente compensa Conduzis com tanta pressa e sem prudência Depois de uma ação vem sempre uma sentença E isto de pressa trouxe-te alguma recompensa Não, desperdiçaste a tua vida E no meio de tantas armas mataste-me a rapariga Que era inocente, minha vida pela frente Perderam tudo porque não quiseste perder tempo Se tivesse acordado cedo para ir para um emprego E não tivesse conduzido desenfriadamente Pensa, como seria tudo diferente Se toda a gente a conduzir fosse mais perdente A velocidade nas estradas é algo alarmante Havendo cerca de 50 mil mortos por ano Só na Europa é triste ouvir estas notícias Vidas perdidas por culpa de suicidas Há que ter cuidado com o excesso de velocidade A morte nas estradas é uma realidade Mais vale perder um minuto que a vida no minuto Para não perderes nada acabas por perder tudo Há que ter cuidado com o excesso de velocidade A morte nas estradas é uma realidade Mais vale perder um minuto que a vida no minuto Para não perderes nada acabas por perder tudo Os resultados nunca são bons, embora este ano sejam menos maus do que no ano passado, devido ao álcool e ao excesso de velocidade, mesmo com 1.300 agentes na estrada. Os números não mentem e fazem o retrato. 1.921 acidentes nas estradas portuguesas, 20 mortos, 52 feridos graves, 573 feridos ligeiros. Quer isto dizer que houve menos 175 acidentes e menos duas vítimas mortais do que no ano passado. Mesmo assim, a experiência é sempre a mesma. Para o ano, os resultados sejam diferentes, sem vítimas nas estradas portuguesas.